E eu acho que as cidades do futuro vão ser extremamente desiguais. Por um lado a gente vai ter uma parte dessa população que vai usufruir da tecnologia para ter uma vida melhor, para ter acesso a conhecimento, para ter, sei lá, medicamentos mais rápidos em casa e vai ter uma vida bastante interessante. E por outro lado a gente vai ter parte da população que vai, de certa forma, ter que trabalhar para que essa parte mais abastada tenha uma vida mais interessante. Então essa parte com menos grana vai ser obrigada a ter trabalhos precários para a entrega de medicamentos, de comida, sem nenhum tipo de direito trabalhista. Vai ter que ter acesso também a tecnologia de menor qualidade, pagando bem mais caro por isso. Então vai ser uma cidade que para algumas pessoas vai ser mais interessante e para a maior parte vai ser bastante ruim. E eu não acho que isso é culpa da tecnologia, eu acho que isso é culpa de como é que a gente como sociedade tenta entender o papel desses elementos tecnológicos para o nosso dia a dia. Então para a gente não ter esse futuro tão distópico, eu imagino que como sociedade a gente vai ter que pensar um acesso maior à tecnologia para a população, de que formas de desigualdade não tem que ser reforçadas por esses mecanismos de acesso e principalmente lutar para que nós tenhamos direitos que sejam distribuídos de maneira equalitária para toda a população e em última instância para que elementos tecnológicos como empresas de entrega de comida e de medicamentos não se aproveitem do desespero da população para ganhar dinheiro. Acho que é isso. O investimento de ciência e tecnologia, para mim, ele é um investimento que tem que estar atrelado a práticas éticas e de alguma maneira para acesso à população menos abastada para benefícios do dia a dia. Tecnologia, de modo geral, já demonstrou que a gente pode combater, por exemplo, misoginia, a gente pode combater ataques contra minorias, questões como agressão doméstica, podem ter aí um impacto bastante positivo quando a gente espalha a tecnologia, espalha a informação. Mas a tecnologia, o acesso à tecnologia não tem que ser separado de uma discussão sobre que tipo de sociedade a gente quer ter e que tipo de acesso isso vai dar em grande medida. Então, não é a tecnologia por si só. A gente tem que investir em tecnologia e, ao mesmo tempo, investir num acesso maior a esses elementos tecnológicos para todo mundo e o tipo de tecnologia que a gente quer distribuir.